Se tá pensando nisso, por favor, não se mude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechada, pra mudar minha cabeça Passou a boca, vale o preço pra perder o seu que eu tinha Caralho de beijão, papai, pra não ficar de pena Os quatro perdidos chegam, eu não sei o que eu tinha E joga a mão, só que eu quero ver, eu não sei o que eu tinha Ser romântico, você me exagera Mas se fecha os olhos, te imagino E talvez pareça uma cena de rir e rir e rir Se tá pensando nisso, por favor, não se mude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Por favor, não se mude A sua boca vale o preço pra perder o seu que eu tinha Caralho de beijão, papai, pra não ficar de pena Os quatro perdidos chegam, eu não sei o que eu tinha Que eu tinha Mas se mexe no Dá a Escolar, eu não sei o que eu tinha Mas se mexe no assunto, não vai ficar de pena Eu tô Pedido Azeze Escolar, eu não sei o que eu tinha da que a população está aqui, está aqui.